Pessoal, mais um vídeo de 60 segundos com Eric Gomes. A gente vai falar um pouquinho de smash hoje. A dica do smash é a gente também estar equilibrado com o corpo e ficar de lado para a quadra. E a gente vai lá em cima com o golpe e vai buscar essa raquete por cima da bola. Então o nosso contato vai ser por cima da bola para a gente tentar cravar. A ideia é de cravar ela na quadra. Não jogando tão para baixo, mas o contato por cima da bola. Então a gente fica de lado e vai buscar esse contato por cima da bola. A gente busca esse contato lá em cima. Então a gente vira de lado e busca esse contato lá em cima. A dica é se movimentar e se ajustar para ficar embaixo da bola e entrar por cima dela. Mais um vídeo de 60 segundos com Eric Gomes. Obrigado.